...no nosso super estúdio montado em Interlagos. Cadê ele? É um piloto. Vai estar lá daqui a pouquinho. Sabe quem? Cadê ele, Tante? Tante, cadê ele? Ele traz o amor no sangue da família Senna. Aqui, ó. Com amor a Calrida. Bruno Senna! Tudo bem? Vai estar com a gente já já. A gente volta já já, é isso? Já já. Fala lá. Ao vivo, Bruno Senna, no próximo bloco pra você. Estamos de volta falando ao vivo aqui de Interlagos, o esporte espetacular e especialíssimo. Hoje é dia de decisão na Fórmula 1 e agora no nosso super estúdio, bem pertinho aqui da pista, Bruno Senna. Bruno, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Agora entrou nesse estúdio a saia justa. Eu quero saber logo de cara, quem ganha hoje, Vettel ou Alonso? Não sei se eu vou te contar, não, mas vamos contar pra ele, pro pessoal que tá assistindo aqui. Eu acho que hoje dá o veto, ele tem a vantagem de pontos já e vantagem de posição no grid. Mas aqui em Interlagos sempre tudo pode acontecer, tem chuva, tem diferença de tempo. Eu acho que o Alonso é um cara que não dá pra descontar e você pode ver que os dois estão sofrendo um pouquinho mais que os companheiros de equipe. O Felipe tá na frente do Alonso e o Weber tá na frente do Vettel. Então acho que a gente vai ter uma corrida boa hoje pela frente. Sorte, você acredita em sorte? Eu acredito em sorte. Alonso diz que tem muita. Tem bastante. E aqui também, lembrando mais uma vez, o Alonso foi campeão mundial aqui, foi bicampeão. Os dois títulos dele foram aqui. É, não dá pra descartar esse fator. E o fator do que o Alonso é um cara que aproveita cada oportunidade que ele tem, ele sabe tirar tudo do carro dele. Então, se as condições estiverem mistas, o Alonso ganha muito mais chance de brigar. Mas, como eu disse, o Vettel, a primeira vitória dele foi uma vitória super difícil na chuva, em Monza, com um carro que não era o melhor carro do mundo. Então, não dá pra descontar o Vettel nessa brincadeira, não. Tá no páreo. Bruno, a gente tem atrás da gente aqui, ó, esse S do Senna. Você lembra, você viu o seu tio correr, o Ayrton Senna, aqui em Interlagos? Eu tive o privilégio de ver o Ayrton correr aqui uma vez, em 2000 e... desculpa, em 94. Eu vim assistir os treinos em 93, mas a corrida eu assisti em 94 mesmo com a Williams. E era uma... óbvio, eu tinha, né, só 10 anos de idade, 9 anos de idade, então não dava pra entender tudo o que tava acontecendo. E o que eu tava mais preocupado era comer no hospital ali embaixo, pra almoço. Passa um filminho na sua cabeça? Pô, meu tio também estava nesse momento aqui, no grid de largada ali. É, era uma sensação super especial. Fui nos boxes, entrei no carro e... Pra toda criança é um sonho estar num ambiente desse. E acho que aquele momento foi o que selou aquela coisa que entra no sangue do automobilismo, que você não consegue esquecer, você não consegue tirar. Não, e lembrando também, mais uma vez, que o S do Senna, né, foi um desenho do Ayrton Senna. É por isso que ganhou esse nome, o S do Senna, né, a pista de Interlagos. Houve uma mudança no percurso da pista de Interlagos, foi diminuída, né, de tamanho. Agora eu quero perguntar o quê? Essa curva aqui, ela é especial, ela é diferente? Ela é uma descida. A gente não percebe em casa, não, quando a gente tá assistindo, mas a primeira vez que eu estive aqui em Interlagos, eu fiquei impressionado, porque é uma ladeira, é uma descida. E ela vem de uma reta, né? Exatamente. É, é uma pista, é uma curva super difícil, você freia com, já entrando na curva, e ela, a pista troca de direção, troca de cambagem, e quando você sai da curva, você sai pra uma curva pé embaixo já, realmente um desafio bem grande, ali o Schumacher me dando um chegar pra lá. Exatamente, você já passou por um momento especial aqui, ultrapassou o Schumacher no S do Senna. É, não, ele tava tentando ultrapassar, mas ele fez uma manobra um pouco desastrosa ali, acabou tocando em mim e furou o pneu dele. Então a gente tem que fazer manobras com segurança pra poder garantir que a corrida termina do jeito que a gente quer. Bom, esse ano, você já tá há três anos na Fórmula 1, só que esse ano, pela primeira vez, Bruno, você teve a chance de participar da temporada inteira, principalmente da pré-temporada. Você teve um ano completo dentro da Fórmula 1. O que isso mudou, já que você começou mais tarde? Você virou piloto aos 20 anos de idade. É, com certeza, fazer essa temporada me fez crescer muito. Meu entendimento do carro, do pneu, da estratégia, todas essas coisas mudou bastante. Ainda esse ano eu tive uma grande dificuldade em relação aos outros, que foi perder todos os treinos de sexta-feira quase, eu fiz só 15 de 20, eu fiz só 5 de 20 treinos. E, então, geralmente eu chegava na classificação um pouco mais pra trás do que o pessoal podia estar, porque a diferença de dois décimos só já era 4, 5 posições na maioria das corridas. Isso me deixou num transtorno muito grande pra fazer as corridas. Então, eu tinha que fazer muitas vezes coisas de recuperação, numa coisa que nem a de Singapura mesmo. A gente teve ali uma bela largada ali a sua. É, a gente fez boas corridas de recuperação esse ano, muitas ultrapassagens, etc. Então, cresci bastante nesse quesito, mas o ideal pra marcar mais pontos é você estar na posição certa na pista, largar entre os dez primeiros, e aí você conseguir marcar mais pontos. Mas eu marquei pontos em nove corridas de 19 até agora. Então, nessa situação, até nessa coisa de Abu Dhabi, fui pra último ali na primeira volta e consegui marcar ponto. Então, acho que a gente tá numa posição boa pra marcar ponto hoje. Se Deus quiser, é o melhor resultado da temporada. Como é essa posição pra, dentro da sua escuderia, dessa disputa interna pra essa temporada? Isso te aflinge? Acho que sempre que você não tá seguro, você não tá 100% focado no teu trabalho, mas esse ano eu tive que brigar bastante pra ficar tranquilo, porque tem sempre o piloto reserva andando no meu carro, e você precisa focar no teu trabalho, e às vezes você tá prejudicado por isso, você não pode ficar com isso na tua cabeça o tempo inteiro, porque senão você não consegue ir pra frente. Mas, com certeza, o desafio é grande, e o negócio do ano que vem, com certeza, de não estar 100% seguro no ano que vem, é sempre uma das coisas que você tem que esquecer quando você tá no carro, e aí você faz o teu trabalho no carro. É isso que eu ia te perguntar. Você falou do piloto de teste que fica ali na cola, né? Você não tá certo ainda na Williams no ano que vem. O que você acha? Você acha que você permanece na Williams? Tem também a Lotus, a Force Indian, a Sauber? Como é que vai ser o seu 2013? Aproveitando essa pergunta dela, hoje, se você saísse aqui como campeão da prova, ou fizesse uma boa prova, você acha que te ajudaria? Toda prova ajuda, toda corrida do campeonato é importante, e com certeza fazer uma boa prova hoje sempre ajuda no futuro, entendeu? Mas as equipes que tem vaga aberta, a gente tá conversando, a gente tá tentando resolver. A preferência sempre seria ficar na mesma equipe, porque você já conhece os métodos de trabalho, os seus engenheiros, etc., e você sabe como operar o ambiente familiar. Toda vez que você muda, tem uma fase de aprendizado, mas pra mim o mais importante foi que eu aprendi os pneus. O pneu Pirelli é um pneu super peculiar, super difícil de entender o que você precisa do carro, o que você não precisa, as sensações que o carro te dá com o pneu. Então, essa vai ser a... vai ser o grande desafio de estar na Fórmula 1 no que vem, é estar num carro competitivo, e se Deus quiser a gente vai estar. Então, vamos buscar inspiração lá no passado, lá atrás, Bruno. Você começou no kart com quantos anos? Eu comecei... A primeira vez que eu andei de kart foi com 5 anos. E o seu tio estava com você? Olha, ele não estava dessa vez, meu avô que me colocou no kart, ele me trouxe e falou assim, olha o que eu tenho que ir pra você. Eu olhei assim pro kart, fiquei com um pouco de medo. Olha ali, olha você ali na imagem pequenininho, ó. E essa foi a primeira corrida que eu fiz, de kart, eu ganhei a corrida, foi super, super legal. O Ayrton também deu a bandeirada, depois ele me deu vários tapas no capacete. Todo mundo acha que o capacete protege, mas dói bastante isso aí, viu? Bater no capacete não é legal. Era em Tatuí, né? Na fazenda do Ayrton. Era na fazenda da família no interior de São Paulo. E ele te dava muita dica? Dava bastante. A gente, quando eu comecei, eu sempre queria fazer, ultrapassar por fora, essas coisas, e às vezes ele vinha na pista comigo, com o kart mais rápido, e me jogava pra fora quando passava por fora. Mas eu não aprendi isso, eu não passei várias vezes por fora dos pilotos, e deu certo. A gente tem uma entrevista toda naquela época, vamos ver? Vamos lá. Roda pra gente aí. Quero só ver isso aí. Esse piloto? Esse. Igual o seu tio? Melhor ou não? Melhor. Melhor que o tio? Melhor. Modesto também, né? Entrevista dada ao repórter Tino Marcos, que hoje em dia cobre a seleção brasileira de futebol. É o famoso profeta, já imaginava ele na Fórmula 1. Exatamente, Tandio. Tava ali desdentado, achando que ia ser melhor que o tio, olha ali, tava difícil, viu? Qual foi o papel do seu tio na sua carreira? Você recorre muito às conversas que você teve? Porque você era pequenininho, quando a gente é pequeno a gente escuta, né? Mas lembra, às vezes, não? Você vê ainda, quer dizer, você põe no vídeo corridas do seu tio, você procura isso ou não? Eu tenho todas as corridas do Ayrton no meu computador, que eu assisto de vez em quando as temporadas antigas da Fórmula 1. Claro que você aprende muito com o que tava acontecendo, as temporadas são editadas, então você não vê tudo que tava acontecendo fora dos batidores, mas é sempre uma inspiração pra mim. Não é só aprender sobre a política, sobre as corridas, etc. É muito sobre inspiração, porque o Ayrton era a minha inspiração. E acho que ele deu tanto bom exemplo pra todo mundo que tava fora, que não conheceu ele. e eu tive o privilégio de conviver com ele quando eu era criança, aprender muito sobre a forma como ele enxergava as coisas, e ele influenciou não só a mim, mas a minha família também tanto. E acho que essa é uma grande coisa que eu levo pra mim, dentro de mim, na minha vida. São os ensinamentos do Ayrton, a grande humildade que ele teve, isso é uma coisa muito importante pra mim. Aquela entrevista que a gente mostrou agora, sua pequenininha, foi dada em 93. Meses depois, o Ayrton faleceu em Imola, e logo depois o seu pai veio falecer também num acidente de moto. Aí você resolveu parar. Você abandonou o seu sonho de ser piloto e ficou um tempo assim. Pra sua mãe, foi muito difícil quando você resolveu falar e assumir, não, o meu sonho é ser piloto. E a gente tem, eu fiz uma entrevista com a sua mãe no ano passado, foi uma conversa maravilhosa, eu aprendi tanta coisa com ela sobre essa relação mãe e filho. E eu quero relembrar aqui um pouquinho, um pedacinho, dessa entrevista que eu fiz com a sua mãe. Eu ouvi uma voz, me disse assim, Viviane, você está atrapalhando a vida do seu filho. Nossa, eu trabalho pra ajudar as pessoas a serem elas mesmas, né? Aquela história de você, não pode, é uma crueldade você não deixar a pessoa desenvolver a própria natureza. A última coisa que eu quero é fazer isso com o meu próprio filho, né? Aí eu peguei e voltei pro Brasil, né? Primeira, terminou lá o seminário, voltei. A primeira coisa que eu fiz foi falar, chamei o Bruno e falei assim, Bruno, seguinte, você pode trabalhar nessa área de corrida, de Fórmula 1, se você quiser, de muitas maneiras. Eu falei assim, não, mãe, eu quero ser aquela pecinha que senta em frente da direção. Viviane Sena, mãe do Bruno Sena, irmã do Ayrton Sena. Difícil, né? Ser mãe nessa hora, né, Bruno? E pra você também tomar essa decisão com toda essa história familiar. Com certeza, acho que é difícil das pessoas de fora entenderem quanto foi uma batalha, começar tarde, né? Não só isso, mas também ter toda essa resistência da família, porque meu avô, principalmente, não queria que eu voltasse a correr. Foi uma super batalha com a minha família pra poder ter eles aprovando 100%. Então, minha mãe sempre me deu todo o suporte que ela podia dar, mas ela sempre teve essa parte emocional dela que foi sempre difícil de lidar. E acho que ela, por mais que eu esteja correndo faz oito anos agora, ela ainda sente muito isso pessoalmente, meus avós também, e acho que isso é uma das coisas que tem que respeitar muito, porque é uma decisão tão difícil pra eles me darem esse suporte e ainda me ajudarem, né, como eles me ajudam. Então, com certeza, a batalha dos últimos anos não foi fácil, não. É, família, mas a família Senna é forte, é tinhosa, é danada. Tem fãs pelo mundo todo. Com certeza você herdou isso da Ayrton Senna. Olha, com certeza, o suporte que eu tenho no mundo inteiro é incrível, mas acho que não tem nada como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando eu vim pra cá em 2010 com a Hispânia, que era um carro que não era competitivo, eu não tava esperando nenhum suporte da torcida, porque aqui no Brasil o pessoal gosta de quem tá vencendo, quem tá indo bem. E 2010 não tinha nenhuma chance com aquele carro. E quando eu cheguei aqui, tava no grid, e a galera começou a cantar, começou a dar uma energia incrível. E eu fiquei super emocionado com isso. Eu nunca esperei tanto suporte da torcida. E acho que depois disso eu venho pro Brasil com uma outra energia, com uma outra vontade. E eu faço do que dá que não dá dentro do meu alcance ali pra poder entregar pra eles o carinho de volta, porque pra mim é muito especial. Bruno, muito obrigado. Tá, boa corrida pra você. Agora, você é corinthiano, não é isso? Sou corinthiano. O que você achou do rebaixamento do Palmeiras? Bom, a gente já passou por isso, né, como corinthians e conseguiu voltar. Agora vamos ver se o Palmeiras faz a mesma coisa. Bruno, obrigada mais uma vez. Sinta-se abraçado pela torcida brasileira. Bruno Senna, que vai largar hoje na 12ª posição. Arrebenta lá, acelera! Vamos lá, pra cima deles. Fica só aqui pra gente ver a próxima matéria. Durante 33 dias e 6 rodadas, o Sport Espetacular acompanhou bem de perto o drama do Palmeiras pra tentar evitar o que se confirmou no último domingo, segundo o rebaixamento em 10 anos. A reportagem que você vai assistir a partir de agora mostra a luta do time jogo a jogo. Imagens inéditas dos bastidores, depoimentos de jogadores, histórias de torcedores. E a preeleção do técnico Gilson Kleina no jogo que decretou a queda do Palmeiras, o fim da esperança verde. E aí o o Obrigado.